Os bloqueios ilegais e antidemocráticos pelo país perderam força hoje. Poucos estados ainda registraram manifestações de quem não aceita o resultado das eleições do último domingo. As manifestações golpistas permaneciam em pelo menos sete estados do Brasil até o fim da tarde desta quinta-feira. Apesar de a Polícia Rodoviária Federal conseguir liberar o trânsito em 876 pontos, ainda restavam 73 localidades interditadas, parcial ou totalmente em trechos de rodovias. A PRF informou que aplicou mais de 18 milhões de reais em multas a motoristas que bloquearam as estradas ilegalmente em protesto contra o resultado das urnas.